Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de chegar 100 mil inscritos. Então, passando aqui pra avisar pra vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante. Tá bem top e é nóis. Salve, gente, tranquilo. Eu sou o Drank, rapaziada. Tô aqui pra começar mais um vídeo de Blocks Furious. Estou aqui hoje pra fazer um novo desafio. Pra você que não sabe, eu fiz um desafio valendo mil Robux, onde eu chamei mais ou menos 4 a 5 pessoas, só que 3 ou 2 era forte, era fraco. Então, só tinha 2 fortes e não resolvi chamar só as 2 fortes do último vídeo, que foi o NEM e o Hype, né? Que os 2 são level máximo. E aí, gente? Opa. Mano, a última foi valendo mil Robux. O desafio de hoje vai ser basicamente o quê? Blocks Fruits, mas se eu perder, eu vou virar Mobile. E aí? Vou virar Mobile não, eu vou jogar Mobile. Porque, mano, vou jogar Mobile... Calma aí. E jogar Mobile deve ser horrível, tá ligado? Tipo, pra quem joga no PC. Então, tipo, deve ser muito estranho com o caso. Nem horrível. Aí, tipo... Mas de mil Robux? Ué, eu ganhei porque vocês não querem os meus Robux. Ah, tem que fazer uma revanche, né? Ah, você quer uma revanche dos meus Robux? Você não vai ganhar de mim, velho. Não adianta. Então... Então, rapaziada... Eu tô com essa fruta aqui, a do Luffy, que é a da borracha, tá ligado? Eu vou trocá-la aqui agora, né? Porque eu vou ficar com ela, né, mano? Então, boa. É. Não é mais fácil ser tropeado, é. É isso que eu ia falar. Só que você pegou... É, vocês vão ver. Então, rapaziada... Basicamente, é isso. Blox Fruits. Mas se eu perder, eu vou jogar com o Mobile durante o dia. Eu vou fazer um vídeo. Então, vamos ver se dessa vez eles vão tancar o pai, né, mano? Porque na última vez aí, né? Não deram certo. Então, galera, assim que eu contar até três... Tá ligado, né? Tá valendo. Um, dois, três, tá valendo. É. E a Alice comigo e com ele fica, tipo, legal, né? Porque você nem remove, espertão. Ele removeu. Ou tu... Ah, tá na hora. Eu removi. Aí, beleza. Então bora, então bora. E aí, galera? Ah, meia deus, véi. Tá. É o mesmo. Ai, ai. É complicado. Porque o Nen, ele tem a Mago Mago no Mi. E o Hype tem a Light. O único que eu posso me alcançar aqui, nessa altura, é o Hype. Que ele tá vindo. O Nen... É os dois. Não, mas a fruta do Nen é muito lenta, véi. Tá ligado? Tá, mas eu sou Mink, né? Oi, espertão. Isso ajuda? Ele tá na ilha do Smoke. Ah, não, pô. Imagina, não ajuda não. Do Gil. Eu sei, eu tô vendo, véi. Eu não sou cego, não. O Hype da observação dele é melhor que o seu, tá, Hype? Se você não sabe. Não é, não é. Ele só acha que é, véi. Meu Deus. Tá bom. Então, se você tá falando... Então, rapaziada, lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo. Eu tenho um grupo no Discord, um grupo no Roblox. Se você quiser me dar alguma sugestão de vídeo, é só você entrar aqui na descrição e comentar tudo, minhas redes sociais também. E aí, rapaziada? O Hype aqui já chegou. E aí, eu tô aqui do seu lado, parceiro. Vai ficar só... Você vai ficar voando, véi. Baixa do cara, mano. Dá uma muquinha, tem nele aí, Hype? Não, véi. O cara não vai pra cima, véi. O vídeo inteiro. Não, o último vídeo. Ele foi literalmente só... Ele é muito medroso, véi. Mano, quem tem que matar é vocês, mano. Vocês têm cinco minutos pra me matar, véi. Mas você é muito medrosinho. Mentira, vai. Vamos falar. É, você só corre. Vocês têm dez... Calma aí, deixa eu falar. Quem não arrisca, não pechisca. Quem não arrisca, não pechisca. Meu Deus, véi. Vamos lá. Gente, vocês têm... Rapaziada, basicamente, vocês têm dez minutos pra poder me matar, tá ligado? E vocês têm duas vidas. Eu só tenho uma vida. Se eu morrer aqui, eu só tenho mais uma vida. Ah, pronto. Agora tem regra que nem eu sabia. Não, eu tô inventando agora. Ah, o vídeo é seu, né? Desculpa. Em vez de me enfrentar a solo, que é que eu sou o piorzinho daqui, né? É, mano. Eu não tô nem conseguindo achar mais vocês direito aí. A minha marinha me fode. Eu já tô dando um pau nele, véi. Tipo, literalmente. Marreta esse moleque. Vai, rapa. Ele tá com metade da vida já, mano. Ele tá ruim que esse moleque é. Eu sei, eu sei. Ele é ruim, né? Ele é ruim. Aê. E aí, parceiro. Por que você tá meado? Tá correndo aí, fugindo. Porque eu tô meado? É, mano. Fala aí. E aí, Ney? Você vai ter que pegar ele. Uh, caiu na água. Cara, eu não pego nem... Eu peguei o barco dele. Ele não vai. Ele não vai. Ele vai ficar lá no bagulho de comprar. Ele vai ficar no bagulho de comprar. Será que eu vou ficar, Raip? Vai. Nossa. Vai. Muito por mim! Muito easy. Tá bom, tem mais uma vida. Eu tenho mais uma vida. Tá bom. Cadê tu, Raip? Pô, mano. É hoje que esse moleque vai aprender a virar e jogar no celular. Tô no barco. É só retretar que eu acho que ele vai estar lá no dedo meio, né? É, seu burro. Ai, ai, ai. O barquinho que ele tava usando sumiu. O barquinho... Então, Raip, já vai rápido. Tô indo. Ele sumiu. Ele tá com o barco já, tá ligado? Já tô vendo. Já tô vendo. Já tô vendo. Ele tava lá pra ele nos matar. Vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, mano. Eu só tenho mais uma vida. Tipo, essa aqui é a minha última vida. E os moleque tem mais duas, tá ligado? O problema é seu. Os moleque vai ter mais duas. Pra você ver como que você é burro. Eu tô dando reset agora. E você não pegou, Raip. Mano, não tem burro. É, então. Ele é muito burro. Ele é muito burro. Ao invés de ele pegar aí o solo. Mas ele sabe que no PvP ele não tanca. Ele só me mata quando eu tô moscando. Quando eu tô jogando sério. Aí sim. Aí sim. Ela tá me detendo no PvP. Porque sabe, né? É aquilo que vocês são, Raip. Mano, estamos no meio do mar, entre o Coliseu e a ilha do... Caraca. A Deus falou. A lá, a gente vai correr agora? Beleza. Ah, não. Você não pode falar isso de mim, não. Pelo amor de Deus. E aí, Raip? Pelo amor de Deus. Falou logo, Raip. Porque, mano... Tá na linha do macaco. Eu tô vendo isso aqui. Eu tô vendo essa graça. Eu peguei... Eu literalmente peguei o barco dele. Tá achando que virou festa essa vida agora. E aí, Raip? Chegando. E aí? Vem rápido, meu filho. Eu tô vendo, filhão. Morre não, parça. Eita, agora vai complicar. Agora vai complicar. Eu vou pegar o barco do Gracinha. Tá bom. Pode pegar. Ah, eu tô... O que que tá acontecendo aqui, moleque? Pega ele, parça. Ele vai comprar o tubarco. Eu tô com pouca vida. Será que é muito burro, moleque? Eu tô com pouca vida. Não dá. Não dá pra ruxar nele. Não dá. Não dá. Então, o que que é isso? Eu tô com quatro regenerando. Eu fico tirando um x1 coelho. Ih, acertei. Nem ferrando. Vem aqui, bobe. Uh! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Não. Time, ah, 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 ah. Contra o Dranquinho. É isso mesmo. Dranquinho novinho. É, Raip. Tchau, Raip. Tchau, Raip. Tchau, Raip. Tchau, Raip. Tchau, Raip. Eu já fui. Morri. Não, mas eu tenho duas vidas Sim Era pra você coisar Por que você tá no PVP desativado Eu tô te dando um pau, moleque Oi, eu tô falando PVP desativado Você que tem A gente atualizou o negócio aí Ele tá certo nessa parada aí Ele tá errado lá a vida dele Já tá sendo uma retada aqui Esse parceirinho aí Cheguei É tão segredo isso aqui, né Brinca um pouquinho com esse menino aí Brinca um pouquinho Mas você também Errando tudo E aí, como é que é E aí, eu tô aqui Cara se tapa Cara se tapa Ele tá comprando barco Ah, calma, calma Eu tô indo aí Ele não vai, ele não vai Ele não vai ficar vivo Não vai ficar vivo Ih, é isso Mas que eu mentira É, o cara só vai pra mim Ele sabe que não tanca De Dark ainda Que ele manja Tem... Que Dark? Ah não, ele tá de Dark Verdade Miki, cara ruim da pega Vem cá Tá bom, gente, agora Você quer saber por que eu ganhei de vocês no último vídeo? Por causa dos caras, velho A gente tava separado Sim, porque eu peguei todo mundo separado Porque os caras estavam muito me atrapalhando ali no último season, velho Eu só ganhei de vocês porque tava todo mundo separado, mano Se eu tivesse... Tipo assim, vocês me ganharam agora porque tava os dois juntos Tá ligado? Nem tanto, velho Sim Na primeira vez que você morreu O Hype que deu mais dano Eu só cheguei pra finalizar, praticamente Vocês querem tirar um PvP sozinho comigo? Vai lá Vai lá, né? Você primeiro Tá, então acho que já tá pronto, né? Então vamos lá, então Já Tá dançando pra ele, Hype? Primeira vez essa É, pra ele nem precisa dançar Ai Nooo Peguei no stun, peguei no stun Peguei no stun, relaxa Pegou o Kain, né, velho Pegou o War no ar Nó Ó Desviou bem Meu Deus, ele só fica pulando, velho É, briga de kangaroo aí Tá no jogo é pra ousar, meu filho Tá, tá no jogo é pra ousar, mas esse aqui Ele já chega no PvP, velho Nossa Abagaçou você agora, hein Caralho Agora tu foi pego no combi Nossa Senhora, velho Esse aí tem que comprar um mouse novo Porque Sem de vida Nooo Nooo Ó Jogou bem ali E aí, parça Parcero Vai lá, Hype Morri Tchau Pronto Então, Ney, vem O chão virou lava agora, é É, então, né É que eu não fico muito E fala de mim Mano, mas eu não Fica pulando aí Canguruzinho Então É, Ney Nossa, que combo Que combo Jogou bem agora Que combo foi esse, velho Na moral, Ney Eu esperava mais Na moral Calma, amigo Tô vivo ainda Que você tá falando, velho Se eu tô falando Como se tivesse morto Vou depo o drank, mano Tchau Nossa É Ih, você vai ficar vivo ainda Não vai, não vai Não vai Vai sim, vai sim Vai sim Ah, ele vai começar a correr agora, mano É sério isso? É, Chico Falou o cara que não corre O santo É isso, Ney É isso, continuando Liga pra ele não, mano Nossa Ele tem que acertar Nossa 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 Eu fui de cabeça também, velho Eu fui de cabeça Mano, tá explicado, mano Eu jogo Mano, eu sou melhor que vocês dois Só que se juntar os dois em mim Eu não ganho, velho Você quer saber, é real? Você quer saber, é real? O cara Ô, Raip Sabe qual é o melhor pra mim? É a mesma coisa que eu venço de vocês Ficar me vangloriando O cara tem a capa que dá vantagem Tem o estilo de combate Ah, real Vai começar a chorar Vai começar a chorar O cara tem tudo que é bagulho vantajoso, velho O cara tem tudo bagulho que é melhor Vai começar a chorar E eu nem usei capa no meu primeiro Tchau Rapaziada Eles estão começando a chorar, mano Eles têm que entender Que eu sou melhor que eles, mano Eles só ganharam de mim Porque juntam os dois em mim Então eu vou fazer um vídeo Jogando Blocks Fruits no celular E servidor público E com uma nova conta Vamos ver como é que vai ser? É isso, rapaziada A trancão vai indo nessa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe aquele like Se inscreve É nóis Falou E fui